Licoe Antiguidades, rua Costa Barros, número 400, Vila Alpina, São Paulo. Telefone 11 2917 0914 e 11 2917 2688. No WhatsApp com 988824150. Mostrando essa miniatura de bigorna e martelo. Aqui o martelinho. E aqui a bigorna, aço de lágrima, olha. Vamos dar uma olhadinha aqui do outro lado, olha. E uma olhadinha pelinho, olha. Tá vendo? Essa e outras curiosidades você só encontra aqui, no Malicuia. Tchau.